Olá, vamos falar agora para vocês que tem muito enjôos em viagens. Bom, eu particularmente tenho, né? Eu descobri que eu tenho labirintite, então eu costumo mesmo enjoar. Aliás, sempre me enjoei quando eu era criança e só agora, né? Depois de mais velha que descobri isso, mas tudo bem. Você que tem muito enjôo, eu vou dizer algumas dicas. Principalmente em viagens. Primeiro, evite comer coisas muito pesadas, coisas gordurosas. E principalmente, não leve doce, tá? O doce faz com que essa ancha aumente. Também não use perfumes fortes, então os cheiros incomodam bastante. Depois, beba água. Bom, em vez de ficar tomando refrigerante ou aqueles suquinhos que não são naturais, que só vão aumentar o seu dia ou prefira beber água. Se você vai dirigir ou vai no ônibus, sei lá, você beber muita água, é óbvio que vai toda hora ao banheiro. Então, meio complicado que você tiver que ficar parando. Mas, no lugar do refrigerante ou suquinho, prefira água, tá? Outra coisa, leve coisas salgadas. Se você não tem problema de pressão, alta, então leve coisas salgadas. Tá? Bolachinhos salgados. Aqueles palitinhos. Eu lembro que tem um palitinho que sobrou. Isso é maravilhoso. Porque quando eu viajava, não enjoava muito. Eu cheguei a comprar no caminho, aqueles palitinhos salgados. Acho que é uma chique, se eu não me engano. E aí, aliviou. Acabou a proécia. O que aconteceu, né? Que parou o enjôo. Na verdade, é o sal. Então, o sal alivia bastante o enjôo. E outro detalhe. Meu pai, quando eu viajava, então meu pai ensinou um segredinho também. Fazer massagem na orelha ou nas orelhas. Você pode fazer, massagear. Pode ir passando. Tá bom? Vai massageando. Tá? Você vai ver que melhora bastante. Mas, outra dica super interessante, maravilhosa. Antes de você sair de casa, além de não comer gordura, não leve doces na bolsa. Bolacha doces, né? Bolacha recheada. Vem pensar. Pra evitar mesmo mal estar. E, em vez de tomar remédio, olha, precisa tomar limão. Essa frutinha maravilhosa, que além de você vai se sentir super bem, vitaminada, vai fazer um efeito incrível. Então, corta o limão. E eu tomo até 3, 4 antes de viajar. Não sei que eu vou viajar, eu tomo, né? Sinto vitaminada o dia inteiro e não enjou nada. Não sinto absolutamente nada. Então, corta, toma o limão. Se você não tá acostumado, né? Deve ser um estômago de primeira vez, né? Como se estivesse queimando tudo. É uma pinga. Pra quem não tá acostumado. Queimando. Depois, se você acostumar, não vai nem sentir mais. Tá? Toma isso aqui, pronto. Você pode viajar sossegado. E não vai ter esse enjôo. Eu garanto que eu sempre faço isso. Como eu falei, eu tomo 3 a 4 quando eu vou viajar. Porque eu não vou ficar cortando limão na estrada, no caminho, né? Eu já tomo de manhã bem cedo. E aí, realmente, eu não sinto nada. Tá? Então, seguindo essas dicas, tenho certeza que vocês não vão ter enjôo. Não tomam enjôo. Comam coisas salgadas. Bebam bastante água e limão. Tá? Ó. Um beijo e boa viagem.